Quando eu tenho um sistema nervoso mais debilitado, com o que eu preciso entrar? Os adaptógenos, plantas que fortaleçam e acalmam ao mesmo tempo, mas que vão me dar uma força no sistema nervoso, que vão melhorar a nossa cognição, a nossa força mental de uma forma bem potente e ao mesmo tempo vão impedir que a gente se sinta com um potencial de ação muito alto do sistema nervoso. Então qualquer coisa, cadeira que bate e tal, você já... Então os adaptógenos vão fortalecer... O que eu digo fortalecer? Você vai ganhar foco, concentração, vai ter um tônus mental, vai conseguir ficar mais tempo estudando, vai ficar mais calmo. Parece até mentira, né? Quando eu falo isso, você fala... Pô, gente, jura? Jura. Bom, talvez o grande adaptógeno que se conheça hoje em dia é o ashwagandha, a utânia sunífera. Eu não gosto muito de usar plantas que vêm de fora, importadas, porque eu acho que a gente tem nossas plantas, mas assim, o ashwagandha, ele é uma planta sensacional, a utânia sunífera. Só tem que ter atenção pra, primeiro, dar uma dose muito alta, né? Porque às vezes quando a gente acha uma coisa muito boa, você quer tomar muito disso, né? Nossa, isso é muito bom, então quanto mais eu tomar, melhor eu vou ficar. Esse raciocínio é muito errado. Pelo contrário, você vai ficar muito pior, né? O ashwagandha, numa dose muito alta, ele pode te deixar agitada ou agitado, né? Pode dar até uma impaciência. Numa dose certa, ele vai ser sedativo, suave e muito tonificante. Então, o ashwagandha, em doses boas, ele é muito fortalecedor, não só do sistema nervoso, como do corpo todo, né? O ashwagandha é o cheiro do cavalo, então dá essa força, assim. Em geral, o ashwagandha vocês conseguem comprar em qualquer loja de natural. Tem que achar uma loja boa, né? No Emporio Odias tem, né? E você pode tomar estrado seco ou em pó também. Os adaptógenos são, assim, plantas incríveis. Incríveis, incríveis, incríveis.